Salve, salve, galerinha! Sejam todos bem-vindos ao canal 7, 7, galera, saiu, galera, lançou o nosso Mickey Mouse em HD, galera, é isso aí, o nosso Mickey Mouse Suicide em HD, beleza? Pra quem quiser baixar o mod, o link vai estar na descrição, então, bora conhecer esse Mickey Mouse em HD? Vamos lá! Vai vir aqui a Story Mode E aqui mesmo, nessa wiki dele aqui, beleza? Vamos lá, então, galera! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go!